A consternada situação considera ser da mais elementar justiça, enaltecer a sua coragem do sofrimento e prestar a devida homenagem aos sócios e ex-combatentes António Marcos de Costa. O nosso bem-haja, nós, nunca o esqueceremos. A direção do Núcleo das Ligas de Combatentes considera seu dever distinguir o sócio e o combatente António Cinta de Andrade pela sua ação na zona de guerra de cabina, em Angola, do seu notável trabalho e dedicação na manutenção e operação dos equipamentos e viaturas dispensáveis das operações minimais. O nosso bem-haja, nós, nunca o esqueceremos. Tentando agradecer a sua vida e a sua vida, a sua vida e a sua vida. O nosso bem-haja, nós, nunca o esqueceremos. O nosso bem-haja, nós, nunca o esqueceremos. O nosso bem-haja, nós, nunca o esqueceremos. Obrigado. 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 Obrigado.